Bom, então o senhor garoto espertinho, também conhecido como Felipe Neto, recentemente recebeu aí duras críticas pelo fato de estar trabalhando na divulgação do cassino online chamado Blaze, sendo ele um influenciador, uma pessoa que produz conteúdo voltado para crianças e às vezes até mesmo para adolescentes. Então, será que tá certa essa atitude dele? Será que tá errada? Qual que é o grande problema em torno disso? Vamos comentar a respeito desse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo também para mostrar para as plataformas que esse conteúdo aqui, de alguma maneira, interessa a você. Na descrição você vai encontrar o link da Binance, que é o primeiro. Vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade, usando o meu link para se cadastrar. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha com a API configurada em várias corretoras. E a grande vantagem é que você não paga a licença de uso, você paga apenas uma porcentagem do seu lucro. Então, se você não ganha nada, o pessoal do robô também não ganha nada. Então, é interessante para eles que você ganhe dinheiro. Tendo dito isso, então vamos comentar aqui a respeito do assunto, tá? Então, o Felipe Neto, ele produz hoje conteúdo para crianças e adolescentes. Ah, Marcos, mas existem muitos adultos que acompanham o conteúdo dele. Sim, eu sei que sim. Por quê? Estamos passando por um período da humanidade em que os adultos são extremamente infantilizados. Então, é a coisa mais normal do mundo um adulto se entreter com o conteúdo infantil ou para adolescentes. Tanto é que as pessoas estão se casando cada vez mais tarde, as pessoas estão saindo cada vez mais tarde da casa dos pais para morar sozinhas, as pessoas estão tendo filho de forma programada mais tarde. Então, o ser humano hoje, ele está amadurecendo cada vez mais tarde. Isso daí é a coisa mais comum do mundo. Então, hoje um adulto consumir conteúdo infantil. Ah não, Marcos, mas se o conteúdo que ele produz é assistido por adultos, então o conteúdo é um conteúdo adulto. Aí que você se engana. O fato de algo ser feito para uma criança ser utilizado por adultos, não torna esse artefato algo adulto, torna o adulto, na verdade, um ser infantilizado. Bom, então, tendo dito e partindo da premissa que ele produz conteúdo, sim, para crianças, a gente pode considerar que ele está produzindo conteúdo para crianças e divulgando um conteúdo voltado para adultos. Está divulgando aí cassino para crianças. É mais ou menos o que a gente pode entender a partir dessa afirmativa. Mas ele realmente está errado ao fazer isso? Ele realmente está cometendo algum erro, alguma atrocidade? Ele chegou até a ser criticado pelo Favelado Investidor pelo fato de que ele chegou a publicar uma informação afirmando que a Blaze poderia ser uma renda extra. Ou seja, ele afirmou que jogo de sorte e azar, ou jogo de azar como é formalmente conhecido, é algo que pode ser utilizado para você, de repente, ganhar mais dinheiro e não só uma coisa relacionada à sorte. Bom, e o que eu penso a respeito disso? É que as pessoas, elas acabam tirando de si a responsabilidade por aquilo que realmente importa. Então, da mesma maneira que hoje os adultos são cada vez mais infantilizados, são adultos que são desprovidos de maturidade, a gente começa a ver um certo tipo de pensamento de que eles não têm tanta responsabilidade assim para criar seus filhos. Ah, quem tem que ensinar a ler e escrever é a escola. Ah, se eu ficar desempregado, quem tem que prover o meu sustento é o governo. Ah, se eu tiver alguma dificuldade na vida, se eu ficar doente, eu tenho que ter saúde provida pelo governo. É um direito, meu. Só que o que as pessoas esquecem é que para cada direito que é dado a um cidadão, é dado um conjunto de obrigações a vários outros. Então, para que uma pessoa possa utilizar o sistema de saúde, várias outras têm que trabalhar e pagar imposto para isso. Porque o governo não tem dinheiro, o governo não gera riqueza. O que o governo faz é roubar o dinheiro, principalmente o dinheiro daqueles que fazem um pouco de sucesso. Então, se você, na sua vida, quer comprar uma casa, ao invés de você trabalhar 10 anos, você vai ter que pagar imposto. Então, esses 10 anos e mais problemas de inflação e tudo mais vai fazer você trabalhar 20, 30 anos para comprar essa mesma casa. E, no fim das contas, você vai viver para o Estado. Pô, você está disposto a dedicar 10 anos da sua vida para o Estado? Alguma vez lhe perguntaram isso? Perguntaram se você aceitava? Mas é assim que as coisas funcionam. É assim que as coisas funcionam na maior parte das vezes. E essa mentalidade de eu não tenho culpa, a culpa é da sociedade, e tudo que acontece é a culpa do outro e não por si só, é o maior exemplo de infantilização da vida adulta. Então, várias pessoas acabam também acreditando que os seus filhos, eles não são de... Você não precisa ficar o tempo todo prestando atenção. Você não precisa cuidar. É só largar no mundo que a escola vai criar, o mundo vai criar. E muitas pessoas acabam deixando seus filhos em frente ao celular, em frente à televisão, em frente a um computador. E eles acabam aprendendo com aquilo que está ali disponível. E quando ela vai ver, o que mais tem visualização? O que é recomendado para ela? São conteúdos como, por exemplo, do Felipe Neto. Então, essa criança, ela começa a aprender a respeito daquilo e vê que aquilo é o certo a ser feito. A culpa é da criança? Não! A culpa não é da criança. A culpa é do Felipe Neto? Não! A culpa não é do Felipe Neto. A culpa é dos pais que vão lá e deixam aquela criança, aquele adolescente, assistindo aquela porcariada. Tanto é que, quando você vai a uma consulta com um psicólogo, uma criança que tem... Eu digo isso porque minha esposa é psicóloga. Uma criança que tem sérios problemas, você sabia que os problemas não são da criança, são dos pais? A criança só reage de acordo com a forma com a qual os pais a criam. Com exceção de certas doenças mentais, não todas, não todas, inclusive. Com exceção de certas doenças mentais, os problemas que a criança tem, as inseguranças, as dificuldades, os problemas com sentimentos, com raiva, com tristeza, com depressão, são culpa dos pais. É a maneira com a qual os pais criam as crianças. Então, quando tem uma consulta com um psicólogo, o psicólogo até ouve a criança, mas esse ouvir é só para identificar o problema. O tratamento do problema não é diretamente na criança, é na criança também, mas o tratamento é nos pais. Para que os pais mudem a sua postura diante da criança e passem a criá-la corretamente. sem contar que existem traumas, aliás, os traumas são irreversíveis. O que você pode mudar é a maneira com a qual você reage diante daquele sentimento do trauma. É só isso. O trauma, uma vez que foi dado, nunca mais volta atrás. E daí, você acaba tendo crianças consumindo esse conteúdo. E a culpa não é do Felipe Neto. Em outro momento, existem aqueles que vão assistir o conteúdo dele, vão falar assim, ah, mas ele recomendou aqui o uso da Blaze, ou ele usa a Blaze, ele está recomendando essa coisa aí para as pessoas, então. Aí é que está. Novamente, a gente vê pessoas com problema de maturidade. Você tem que decidir o que é melhor para você. Se você ganhar ou se você perder, com base em uma indicação, a culpa é totalmente sua. Você tem que trazer a responsabilidade para você. Você tem culpa pelos seus problemas. Não é sua esposa, não é seu marido, não são seus filhos, não são seus pais. Você tem que, se você é maior de idade, se você já chegou na idade adulta, se você já tem que trabalhar, ou se no mínimo você tinha que trabalhar e não trabalha, você é o responsável pelos seus próprios problemas. E você tem que parar de colocar a culpa nas outras pessoas, na vida, em influenciadores. E outra. Ainda que você fosse usar o conteúdo do Felipe Neto para estudar, talvez seria um estudo de caso de distorções da infantilidade na vida adulta, enfim, mas não o conteúdo de referência para questões financeiras. Então, se você quer estudar o mercado financeiro, você vai olhar o Felipe Neto? É isso que você vai fazer? Não. A grande verdade é que se você vai querer entender o mercado financeiro ou ter uma renda extra, você deve pesquisar por isso. E não receber isso na sua cara em determinado momento, acreditar naquilo fielmente, não pesquisar a respeito do assunto, e então embarcar de cabeça. A ideia é que você estude, que você procure, que você entenda. Essa é a ideia, esse é o conceito. Não existe dinheiro fácil, não existe almoço grátis. Até quem fala aí que ganha dinheiro fácil, necessariamente, em certas profissões, dinheiro não é fácil assim, não. Muita gente está querendo vender curso, muita gente está querendo vender ideias, e até se você for um pouco mais malicioso e estiver pensando naquela vida fácil de pessoas que trabalham na madrugada, tecnicamente a vida delas não é tão fácil assim. Certas coisas elas têm que fazer, certas situações elas têm que passar, e você estaria disposto a passar por tantas situações? Eu não estou nem um pouco disposto a passar por mim. Seria, né, um negócio terrível. Mas, ainda assim, se fosse para você vir uma renda extra, se fosse para você até mesmo buscar alguma informação sobre apostas, você não ia buscar com um garoto espertinho que faz conteúdo para a criança, você ia procurar alguém que produz conteúdo relacionado a esse assunto. Então, o Felipe Neto, ele não é o problema da sociedade, ele não é o problema das pessoas, ele não é o causador de todo o problema do mundo, nem dos problemas das pessoas que colocaram sua grana na blaze e perderam. Não! O Felipe Neto é apenas um sintoma da doença da sociedade, a doença na qual a sociedade hoje está imersa, a doença da infantilidade, a doença da falta de amadurecimento, a doença daqueles que querem passar a vida inteira só consumindo um conteúdo inútil enquanto a vida passa. Aqueles que consideram que ter um filho é um peso, é uma dificuldade na vida, é uma coisa que não é bem-vinda, mas teve porque não se preveniu da maneira correta. Aquele que não planeja nada na vida e quer apenas ser uma vítima da vida, apenas um espectador e não um agente de mudanças. Gente, o problema não está no Felipe Neto, o problema está nas pessoas que o acompanham e nas pessoas que acreditam nele e nas pessoas que o têm como uma referência. Agora, se ele realmente sabe produzir conteúdo, é claro que sabe. Se ele faz muito bem aquilo que ele se propõe, é claro que faz. Eu só estou questionando aqui, necessariamente, a qualidade do assunto que ele selecionou ou a qualidade das informações que ele passa. Mas a maneira com a qual ele faz tudo é algo excepcional, é algo fantástico. E toda essa fábrica de crianças que amanhã terão idade para votar, que amanhã serão adultas, vão senti-lo como uma referência. Essa daí é a grande verdade. Então, no futuro, essas crianças estão assistindo ele, são pessoas que o muito considerarão como uma boa e excelente influência no futuro. Gente, os políticos, muitos deles, são atores, são comediantes, agora vai ter essa de comediante também, são influenciadores. A grande questão é essa. A pessoa nunca, muitas vezes, nunca foi atrás de nada relacionado à política, nunca se interessou pelas questões do povo, da sociedade, mas em determinado momento ela vai se lançar à política e ela vai conseguir alcançar determinados cargos. E ainda que muitos não se lancem, terão influência política. Isso que eu fico abismado. A pessoa passa o ano inteiro, passa quatro anos, lançando conteúdo inútil na cara das pessoas e quando chega em determinado momento, ela é uma referência para aquilo que é sério e não para aquilo que é inútil. É assim que a nossa sociedade, hoje em dia, funciona. não para aquilo que é amanhã, Obrigado.